E a inflação em outubro ficou em 0,59%, uma taxa próxima da registrada em setembro. De acordo com o IBGE, no acumulado do ano, o índice foi para 4,38%, abaixo dos 5,43% registrados em 2011. O preço dos alimentos, que subiu 1,36%, teve a maior influência para o resultado de outubro.